Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Quando eu estender a mão, quando eu tiver compaixão. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Pois não existe adoração sem amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Amém de ver, Senhor, a Tua glória, eu viverei o verdadeiro amor. Sem amor Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor Mas o maior destes é o amor